Memorial da Iê Adã em Carauari, 67 anos. No ano de 1956, chegava a Carauari o pastor João Francisco de Castro e família. Enviado pela Convenção da Assembleia de Deus no Amazonas, em Manaus, oriundo da Comunidade Esperança, município de Eirunepé, com a finalidade de implantar os trabalhos de evangelização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Carauari. Ao chegar, não foi bem recebido por parte das autoridades locais. Quando começou a dirigir os cultos e o povo começou a assistir e a aceitar o Evangelho de Cristo, levantou-se uma grande perseguição pelo pároco da cidade. O pastor procurou as autoridades para que lhe fosse garantido seu direito constitucional de anunciar livremente o Evangelho. Mas, para a surpresa do mesmo, lhe foi negado. Ao contrário, dera-lhe uma ordem para deixar a cidade no prazo de 24 horas. O não cumprimento desta, ele e sua família seriam expulsos pela força. O pastor João Francisco saiu no prazo determinado pelas autoridades. Ele e sua família foram para o Seringal por nome Simpatia, que ficava afastado da cidade subindo o rio Juruá. Mas a história não parou por aí. Deus estava e está no comando de todas as coisas. Antes do pastor sair da cidade, ele já tinha feito amigos. E um deles, por nome Sérgio, agente dos Correios, sabendo o que estava ocorrendo, propôs ajudar-lhe na causa. O pastor pediu-lhe para que enviasse um telegrama para Manaus, destinado ao pastor José de Souza Reis, o então presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Amazonas, para que o mesmo tomasse as devidas providências. Após tomado o conhecimento pela igreja em Manaus, com relação à perseguição ao pastor, 48 horas depois da ordem para o pastor sair da cidade, veio a determinação judicial, para que ele e a sua família retornassem à cidade e pregassem o Evangelho livremente. Reiniciando os trabalhos, o pastor João Francisco de Castro permaneceu neste campo até o final do ano de 1957. Depois, teve que sair para atender outras missões da igreja. A convenção determinou, então, ao pastor da igreja em Eirunepé, os cuidados dos trabalhos em Carauari, e orientou a que enviasse um membro para dar continuidade do trabalho da evangelização nesta cidade. Ao final de 1958, o jovem evangelista José Amâncio de Oliveira foi consagrado e enviado para suceder o pastor João Francisco, e dedicou-se entre as funções de evangelista e pastor um período de 40 anos de sua vida à igreja em Carauari. Conhecido por suas jornadas, remando por vários dias para levar a palavra de Deus às comunidades, o pastor Amâncio foi um notável líder espiritual. Em 24 de novembro de 1997, no período de convenção da SEADAM e pela jubilação estatutária do pastor José Amâncio, a SEADAM enviou o pastor Caio Valença Melo, para assumir a presidência da IEADAM em Carauari. O pastor Caio Valença recebeu em ato de posse, aos 19 dias de janeiro de 1998, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, em Carauari, com o templo central, medindo 10 metros de largura por 20 metros de comprimento, construído em alvenaria e mais três congregações. Uma localizada na Avenida São Jacó, construída em madeira. Outra na Rua Tomé de Souza, no bairro de Fátima, a segunda congregação, também construída em madeira, medindo 4 metros de largura por 6 metros de comprimento. E a terceira casa de oração, localizada na Rua do Lago Preto, construída em alvenaria, além de um campo eclesiástico da Comunidade do Roque. Ao assumir a Igreja, o pastor Caio Valença implantou novas estratégias de evangelismo, projetos de expansão e crescimento, de cidadania, educação, social, comunicação e cultos com novas dinâmicas litúrgicas e espirituais. Nesse período, Deus começa a confirmar o chamado do pastor Caio em Carauari e realiza muitos sinais através de seu ministério. No mesmo ano, é iniciado o programa de rádio Jesus a Única Esperança, um marco na comunicação evangelística no interior do Amazonas. O programa está no ar há 26 anos, gerando frutos através dos meios de comunicação. De fato, Jesus realizou muitos milagres. Vidas foram salvas, edificadas, transformadas e conduzidas a Cristo através deste programa, que é um instrumento de evangelização em nossa cidade há quase três décadas. Carauari passou a viver um novo tempo, pois tornou-se muito comum ver as ações do Espírito Santo em nossos cultos, com curas, libertações e salvação de vidas. Com o auxílio de uma liderança forjada, no exemplo e caráter de Cristo, a cidade de Carauari passou a ser impactada pela palavra e o poder de Deus através da vida dos seus servos. A igreja local cresceu abundantemente, expandindo, inclusive, os seus limites territoriais, com o envio de missionários para a abertura de novos trabalhos nas comunidades e a criação de novos campos. Na sede do município, com a aquisição de terrenos e construções de novas casas de oração em todos os bairros da cidade. E na zona rural e ribeirinha, com a implementação de novos pontos de pregação e a construção de novas congregações. O reino de Deus multiplicou-se de maneira notável neste município. Atualmente, contamos com um grande templo central, moderno, climatizado e acolhedor. Ao todo, são mais 33 templos espalhados por toda a cidade e 25 templos no interior, totalizando quase 60 casas de oração, que estão cada vez mais perto das pessoas, um sonho do nosso pastor e que Deus tem realizado para que em cada casa haja uma extensão da igreja e que cada membro seja o ministro do Evangelho, tornando assim nossos templos e nossos corpos lugares sagrados de adoração e consagração ao Senhor. Temos ainda diversos terrenos para futuras casas de oração. Destacamos a sede administrativa da Iê Adã, lugar onde funciona o coração administrativo da igreja em Carauari. Dispomos de um amplo terreno, destinado à construção do nosso futuro auditório. Além disso, possuímos uma presença marcante na missão com mídias sociais e comunicação, com TV e rádio. A igreja cresceu e se consolidou. Atualmente, contamos com 22 pastores, 20 missionários, 4 evangelistas, centenas de gestores de congregações, líderes, professores da Escola Bíblica Dominical e mais de 3.500 membros e congregados. Estamos em 11 áreas eclesiásticas na cidade e 12 campos missionários no interior. Mais de 300 células de evangelismo e crescimento, ministérios específicos de evangelização e evangelismo com homens, mulheres, crianças, jovens, células, cidadania, entre outros. Graças ao bondoso Deus, nossa igreja cresce e prospera em todas as frentes. Agradecemos ao Senhor pelo avanço significativo, fruto da dedicação e zelo de nossos pastores e família. Estamos comprometidos em continuar crescendo e impactando vidas com a mensagem do Evangelho. Obrigado, queridos pastores Caio Valença, Miriam Ismael e família. Por toda a dedicação à obra de Deus e à igreja em Karauari. Ao longo de seus 67 anos, a igreja em Karauari tem sido uma igreja com várias frentes de missões, tais como projetos sociais, bom samaritano, casas construídas e reformadas, ações emergenciais em favor das pessoas afetadas pelas enchentes e outros. Educação. Comprometidos com o desenvolvimento educacional dos Karauarienses, destacamos iniciativas como Projeto Liberdade. Tem o objetivo de alfabetizar as pessoas não alfabetizadas, dando-lhes a oportunidade de aprender, escrever e ler, principalmente a Bíblia. Programa de Educação Continuada, PEC. Este programa leva de forma sistemática o ensino teológico básico e várias outras disciplinas, através da Escola Bíblica Dominical, a centenas de alunos da zona urbana e rural do município. Nas manhãs de domingo, na Escola Bíblica Dominical, mais de 1.200 crianças recebem lanche gratuito em nossas casas de oração. Escola de Líderes Elade. A Escola de Líderes da IADAM oferece cursos de liderança que se aplica em todas as áreas. IADAM, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas. Tem desempenhado um papel muito importante na vida de milhares de líderes, levando o ensino teológico de qualidade. Faculdade Boas Novas. Já é um projeto que, em breve, chegará em Carauari, com vários cursos de nível superior. Comunicação. Através da rádio e TV Boas Novas, produzimos programas informativos, jornalístico, educacionais, de cidadania e promovemos a evangelização. Cidadania. Entendendo que em uma sociedade civil organizada só tem voz e vez quem tem representatividade por esta razão, participamos de forma ativa dos processos eleitorais, elegendo nossos representantes. Na esfera municipal, elegemos conselheiro tutelar e vereador, bem como deputados estadual e federal para as missões de representatividades. Nossa gratidão ao vereador Taveira, que tem sido voz e vez do povo de Deus nesta cidade. Autor da Lei de Número 1201 de 2021, que reconhece as igrejas como essenciais. Ao nosso deputado estadual comandante Dan Câmara, que tem sido um defensor da segurança pública de nosso Estado. Autor da lei que tornou a saudação pentecostal a paz do Senhor, patrimônio de natureza imaterial do Amazonas. Lei que dá direito às igrejas utilizarem os espaços das escolas públicas do Estado no período da escola bíblica de férias. E tem sido uma voz para o povo de Deus na Assembleia Legislativa. Ao deputado federal Silas Câmara, que está em seu sétimo mandato de deputado federal. Nossa gratidão pelas importantes ações em favor do homem do interior, das classes, dos pescadores, com o seguro defeso. Contribuindo com a lei que regulamentou a profissão dos mototaxistas e telefonia móvel para a nossa cidade. Autor da implantação do INSS Digital nos municípios do Estado e o Previ Barco, que começou com um e agora já são três barcos, cobrindo todos os rios do Estado do Amazonas. Levando dignidade e facilitando a vida dos que precisam do auxílio doença, auxílio maternidade, aposentadoria e muito mais. Em Karauari, suas ações nos períodos emergenciais, como a pandemia de Covid-19 e grande seca, foram de fundamental importância para minimizar essas problemáticas. Suas emendas, que muito ajudaram na compra de remédios para a atenção básica da saúde de Karauari, também nos ajudou a realizar o grande sonho de termos uma rádio. Hoje, temos a nossa rádio e TV Boas Novas e tantas outras ações. Nosso guerreiro do Amazonas, você é 10! E como presente de aniversário de nossa igreja, o Senhor nos dá a honra de ter entre nós o irmão e cantor Oséias de Paula, um ícone da música gospel em nosso país. Além disso, hoje o Senhor realiza o sonho de muita gente, que era conhecer, ouvir e ver o homem de Deus, pastor e deputado federal Marco Feliciano, pregando em nossa igreja e cidade. Um patriota, conservador, defensor da vida, da família e dos princípios divinos no Congresso Nacional. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, cantor Oséias de Paula, conferencista internacional, pastor Marco Feliciano e comitiva da IEADAM e SEADAM. Nossa gratidão ao homem de Deus, o presidente desta igreja amada, reverendo pastor Jônatas Câmara, visionário, ousado e aguerrido, o apóstolo do amor, que além da condução com excelência de nossa igreja no Estado, suas orações e ações em nosso favor, nos inspira em santidade e trabalho pelo reino de Deus. Nós lhe amamos, querido pastor Jônatas Câmara. A IEADAM tem desempenhado um papel fundamental na transformação de vidas, reinserindo a sociedade e as famílias, aqueles que estavam marginalizados. Graças a Deus, ao Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa gratidão aos nossos pastores, pastoras, evangelistas, diáconos, dirigentes, obreiros, liderança em geral, membros e congregados. Ao nosso amado pastor Caio Valença Melo, e sua família, que há quase três décadas fazem a obra de Deus aqui em Carauari. São exatamente 26 anos liderando nossa igreja. É um grande privilégio tê-lo como nosso líder. Obrigado, pastor Caio Valença Melo, por toda a sua dedicação à obra e à igreja de Carauari. Junte-se a nós nesta nova jornada de fé e missões que começaremos a partir de hoje, onde buscamos impactar vidas e comunidades com o amor e a mensagem de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao culto de ação de graças pelos 67 anos da Iedã em Carauari. E neste momento, convidamos a todos os presentes para se colocarem de pé e orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus pelos 67 anos da nossa igreja amada. E é Adã avançando pela fé como sal da terra e luz do mundo. e luz do mundo.